Oi, oi meus amores, tudo bem? Vamos ver de novo no canal e se gostou desse vídeo já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha também que é muito importante. Já estou aqui com as minhas unhas presas, gente. Vou estar utilizando essa unha grandona hoje pra estar fazendo uma decoração pra postiça realista. A unha que eu estou utilizando é essa unha aqui da MC. Ela é nesse formato aí, se eu não me engano, é o formato russo. Não tenho certeza. Mas aí você pode estar escolhendo o formato que você quiser, tá? Ela tem esse formato maravilhoso, eu acho que ele fica lindo. Aquele estilo de unha gringa, super lindo, maravilhoso, eu amo. Estou utilizando aquele adesivo para a unha postiça, tá? Ele é que nem uma dupla face, a gente coloca ali na nossa unha e depois vem vendendo a unha postiça. Facilita muito a minha vida pra estar fazendo conteúdo pra vocês. Agora eu venho com um véu transparente da Colorama e vou estar utilizando ele como a minha cor de fundo. Vou aplicar três camadinhas desse esmalte até eu ver que a cor tá certinha. Se acaso eu ver que tem necessidade de aplicar mais, eu faço mais uma camada, mas três foi o suficiente. Ele é um esmalte que tá novo, então acaba ficando um pouquinho mais ralinho, mais transparente. E lembrando também que eu vou deixar na descrição do vídeo a lista com todos os produtos, nome, referência. Então vai lá embaixo e dá aquela conferida básica pra ver os produtinhos, pra estar reproduzindo aí na sua unha também. Então vai lá embaixo e dá aquela conferida básica pra ver os produtos. Tchau! 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 Prancasinha finalizada, agora eu vou estar vindo com as pedrinhas pra tá colando no dedo indicador e no dedo anelar No caso eu tô usando aquelas pedrinhas furta cor e vou tá utilizando a base em color da Ludurana pra tá prendendo as minhas pedrinhas Mas pode ser top coat ou cola se você quiser Começa aplicando três pontinhos ali no meio E com o próprio palitinho molhado na base eu vou pegando as pedrinhas Se eu não me engano essa pedrinha ela é SS03, não tenho certeza Mas são aquelas pedrinhas bem pequenas E eu vou fazer isso até o final da unha Vou colocando de três em três né, porque a base acaba secando E também vou tá colocando ali na lateral da unha, vou fazer a mesma coisa no dedo anelar E bom gente, não reparem na minha voz, ignorem porque a minha voz não tá boa, não tá melhorando, não sei porque ela não melhora Mas enfim né, vamos aí colocando nossas pedrinhas E aí 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 Agora eu venho com a base em color da Ludurana e vou tá aplicando a base em todas as unhas Mas se você preferir, você pode tá utilizando o top coat pra tá finalizando Aplica uma camada generosa em toda a unha E também já faço a limpeza, tiro todo o borrado que ficou na área da cutícula Pra tá finalizando a nossa decoração de hoje E aí 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 Se inscreva. E agora eu venho passando um olhinho ali em volta ali na área da cutícula pra estar finalizando a nossa decoração, pra ficar mais hidratada e ficar mais bonitinho no vídeo também e ficar com um bom acabamento. Mas é isso, meus amores. Agora vamos lá pro resultado final da nossa decoração de hoje que ficou a coisa mais linda. E bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha também. Deixa aqui embaixo o seu comentário dizendo o que você achou dessa unha, se você gostou ou não. Eu gostei bastante, eu amo esse formato, acho que ele é um formato lindo e a decoração fica maravilhosa. Qualquer decoração que você faça nela fica simplesmente lindo. Eu gostei muito de estar utilizando essa cor de fundo, né, esse leitoso aí que fica maravilhoso. Fica uma decoração bem linda. Tem bastante brilho, tem francesinha, tem tudo que eu gosto, né. Pelo menos eu amo esse tipo de decoração. Enfim, meus amores, fica aí com esse vídeo, com a decoração de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho